Quero só exaltar a grandeza e as beatitudes do Senhor, que está no livro de Mateus 5. Jesus vem da multidão subindo ao monte e assentando-se e aproximando-se dele e os seus discípulos e abrindo a boca os ensinava dizendo Bem-aventurados os povos de espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra Bem-aventurados os que têm sede e sede de justiça, porque eles serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão filhos de Deus Só até aqui para a meditação do povo de Deus As bem-aventuranças, as bondades do Senhor para com nossas vidas Que nós nesta noite sejamos bem-aventurados a cada dia que passamos E por onde passamos sejamos bem-aventurados Debaixo da proteção, debaixo da bondade do Senhor Nós somos bem-aventurados E o Senhor nesta noite, Ele diz para nós Que Ele cedo vem Guarda o que tens Para que ninguém roube a tua coroa Nos temos guardado Você tem guardado a palavra do Senhor Você tem feito o querer dEle Então guarda o que tens Para que ninguém roube a tua coroa Eis que cedo venho Guarda o que tens Para cima O que você tem um coração de adorador nesta noite? O adore Você tem um coração grato? Agradeça Porque tudo é permissão do Senhor E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade Onde Deus nesta noite me dá Onde eu possa contar as bondades do Senhor E possa aguardar o tempo do Senhor O dia em que eu vou receber a herança que Ele está preparando para mim e para você Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus